MEGAMAN 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 esteve nas notícias esta semana e qual é a grande surpresa este videojogo vai ser adaptado para cinema, vou passar aqui para a imagem é verdade, vão fazer um filme do MEGAMAN finalmente um filme sobre MEGAMAN acho que é o que estamos todos a pedir há muito tempo eu não sou assim o maior fã de MEGAMAN sinceramente, acho que tenho lá um ou dois jogos da NES mas na altura nunca joguei, fui mais de Super Mario e Zelda eu sempre gostei do design, acho que é fixe é um robôzinho azul que tem um canhão no braço os inimigos também eram sempre bem criativos o único problema para mim era que os jogos sempre foram muito difíceis então quando eu era pequenino eu nunca completava um nível sequer não sei se é coincidência mas estão a fazer uma data de filmes de repente baseados em videojogos é Super Mario, Sonic Pikachu, Detective Pikachu nós temos aqui uma lista dos filmes clássicos e intemporais que foram baseados em videojogos Super Mario Brothers dos anos 80 não sei se já ouviram esse filme ganham Oscar ou não? Razis talvez Double Dragon Double Dragon clássico Street Fighters certo? os Tomb Raider todos Resident Evils Doom mas pronto, MEGAMAN vai-se juntar e tenho a honra de se poder juntar a este panteão de filmes que nunca ninguém esqueceu por razões positivas achas que vai ser bom? não ok mais notícias sobre videojogos sim desta vez foi a Sonic que esteve em destaque porque finalmente anunciaram que íamos poder mudar os usernames na PSN isto para mim nunca foi um grande problema mas era uma coisa que os fãs estavam a pedir há anos e anos e anos pá não sei eu por acaso mantenho o meu username desde que o criei já há uns bons anos na Playstation 3 já era um bocado velho se calhar não mas esta notícia para mim é muito importante porque eu quero finalmente poder mudar o meu nome que eu criei quando era jovem não era um pequeno jovem digamos e ainda por cima está ligado à minha conta de e-mail não é? antiga que também não se pode mudar e-mails como toda a gente sabe eu era o penetrador69 arroba mail.telepac.pt já podes mudar isso? tipo mudas para gmail e tudo? podes mudar o nosso e-mail? podemos mudar? então podes mudar para gmail? sim então finalmente vou criar o penetrador69 arroba gmail.com é mais profissional é mais profissional porque quem é que leva a sério o telepac? ninguém ok e continuamos com os videojogos mais uma noticiazinha eu adoro noticias de videojogos Luís por favor dá-me mais give it to me está aqui foram anunciados os sapatos baseados no design do Game Boy tem a imagenzinho do Super Mario aquilo é mesmo o gameplay do Super Mario exato vão custar 1350 dólares portanto isto é para os sneakerheads que estiverem a ver este programa eu não gastaria tanto dinheiro num par de sapatos mas temos uma noticia não é correto? é verdade porque a Nintendo está a fazer ténis sobre as suas consolas antigas não só o Game Boy mas também a sua consola mais popular o Virtual Boy vai ter direito a ténis portanto o Virtual Boy era esta a sua a primeira consola a ter realidade virtual sim isto para quem não sabe foi uma consola que saiu nos anos 90 90 e foi um gigante flop tinha um comando um bocado horrível era super desconfortável porque tinhas por assim a cabeça dentro de um cockpit que nem sequer estava não era portátil sequer e não era realidade virtual ponto era tipo jogos a preto e branco basicamente preto e branco a Nintendo enviou o control alt-b olha vamos lançar-te este ténis por favor partilhem porque nós confiamos na vossa base de fãs tem que ser aqui e cá está é este o ténis do Virtual Boy vão ter a particularidade de darem dois de cabeça serem super desconfortáveis e vão ser descontinuados passado uma semana fiel, fiel às origens pessoal agora passando para o cinema foi anunciado mais um filme do Rambo vai ser a próxima sequela é o Rambo 5 vai se chamar Last Blood eu sou um grande fã de rock e sobretudo não sou o maior fã de Rambo mas gosto muito do primeiro o First Blood não é? First Blood Second Blood, Third Blood, Fourth Blood é assim ou não? não depois é tipo Rambo 3 The Revenge Kill uma coisa assim pronto o primeiro filme até era fixe e profundo e depois tornou-se uma palhaçada autentica até tenho curiosidade para saber se o quinto vai voltar às origens o Salón está a fazer isso agora com os filmes do Creed e isso são interpretações mais sérias do Rocky sim o Rocky também teve a mesma progressão é tipo sério palhaçado palhaçado roubou no quarto no terceiro ou no quarto é no quarto e depois no quarto luta palhaçada contra a Rússia exato mas ele consegue ele consegue paz no mundo através de um combat box não é? sim ele não o mata não até porque no Creed 2 ele vai regressar spoilers não viste o trailer? ainda não viu o Creed 1 sequer não sabes não sabias que o isto não é uma piada estás bem pescado eu gosto destes filmes não me leves a mal mas já existem 20 Rockies 5 Rambos 3 Expendables tipo o Silvestre Stallone é um mestre de usar ele adora sequelas as histórias que tem tipo ao máximo não é? quantos mais é que vai haver? quantos mais Rambos é que vamos ver até ele morrer? bem Luís só há uma maneira de descobrir e a atirar para o nosso correspondente no futuro cena do futuro olá cena olá cena e Luís do passado daqui o cena do futuro espero que esteja tudo bem por aí e que ainda não tenham passado pela guerra dos microondas mas de facto posso confirmar que na semana passada tivemos a estreia do Rocky 34 a vingança de Mecha Adrian e também a estreia de Rambo 14 uma Ramboia do pior bem são muitas sequelas Luís obrigado cena do futuro por este relatório vindo diretamente de 2019 ok eu sei que está aí quase a sair o Red Dead Redemption 2 eu estou com um boi pica para este jogo mas também veio o Halloween portanto nós pensámos aqui em um segmento que é basicamente nós a mostrarmos alguns fatos de Halloween que poderiam ser fixos caso queiram o Halloween é um dos meus dias favoritos do ano espero que seja o vosso também por isso aqui ficam umas sugestões de uns fatos de Halloween assim meio nerds que vocês podem fazer em casa vamos ao primeiro portanto isto é um Flareon para os fãs de Pokémon podem fazer um fatos de Flareon em casa muito fácil é um bocado é um bocado realista como é que se diz? Nightmare Inducing como é que isto diz em português? Indus Pesadelos Indus Pesadelos este é cute lembram-se do gelado do Sonic nos anos 90 pois agora vocês podem ser o gelado do Sonic também havia um do Super Mario não é? havia Super Mario havia de todos os personagens basicamente este aqui é o mais realista é um bocadinho mais realista que o anterior este é Wolverine se tiverem garfos em casa parabéns podem ser Wolverine este aqui também um bocado perturbador Homer Simpson Gostas dos Simpsons? quem não gosta? antigamente gostava mais hoje sim, hoje já não e o último o Egg as you backers lembraste dele? também um bocadinho um pesadelo autêntico sim, mas de certa maneira é um bocado nostálgico não é? eu tinha pesadelos destes quando era criança ok e chegamos ao fim como sempre vamos passar para o glitch da semana e vamos passar a palavra para o nosso perito em segurança digital Kanye West é sim, toda a gente estava a falar disto mas vale a pena reforçar a ideia de que o código mais seguro que possas ter é 0000 segurança digital é muito importante pessoal obrigado pela dica Kanye West obrigado a e a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri